É só te pegar nela ali Ai que aflição mano Ela é louca pra pegar um rastinho e se atrapalhar Que coisa linda Ela tem aflição mano Mas é um belo animal É, ela vai vazar daqui Ela tá na roleta russa do clipe Pô, eu ando aqui direto mano Ah, clipe, ela não vai ficar ali clipe estática Ela vai sair atrás do alimento Sempre que existe outro O que a gente falou ontem Aquele rato lá ia chamar a capa dela Mas ela, ela vai pelo faro viu Pelo cheiro Mas talvez ela esteja ali por causa disso É, sim mano Não pode deixar o rato lá dentro Tem que manter limpo em volta Tem mais lá na mata lá dentro Ah, solta aqui mesmo mano Eu tô de gosto Dani, o que você tá fazendo aqui Dani? Eu tô gravando Oi amor É só olhar pro chão E tá tudo certo Ainda bem que ela é pintadinha né A gente foi muito bom na Mãe Natureza E serpente Não precisa tirar desse Joga com o pau Vira o bagulho com o pau Eu sou um desgosto meu pai É isso mesmo Eu ia matar também velho Leva sua tela e deixa o galão aí Não, solta ela no chão É, dá um tombo no galão Olha só Olha que bonito É um belo animal É um belo Não parece indiano? Parece, é absurdo Ah, dá pra ver esse bicho até no inferno Olha o rabinho pra cima Lindo Parabéns Quero agradecer Muito lindo Muito legal Muito legal Fernando, obrigado pela experiência Desculpa qualquer coisa Obrigado, falou Obrigado a todos Oi Cleis Oi Cleis